Requerimento, número 051-2021, Érica Amar, vereadora Assunto, confere o presente voto de congratulações ao elude do senhor José Mariano da Cunha Ferreira pelo transcurso do dia do Trabalhador Rural. Em discussão, vereadora Érica para discutir. Boa noite, presidente, vereadora Márcia, vereadores, imprensa. Hoje em dia, né? Trabalhador Rural. E como eles representam a nossa cidade positivamente. Então, hoje, muito singela essa homenagem, como assim o chamam, Zezinho, muito querido. É assim que cariosamente seus amigos o chamam, amigo. Queria te dizer que a política me presenteou com algumas amizades e você é uma delas. Venho com essa simples homenagem para você, que vejo em suas atitudes sinceridade, caráter e profissionalismo. Meu amigo, em seu nome, parabenizo todos os trabalhadores rurais de Teresópolis. Em todos os lugares que estou, digo com orgulho que a nossa cidade, através de vocês, representa com qualidade e excelência o nosso Estado. Parabéns, muito obrigada e leve isso para todos os seus amigos. Aqui temos hoje muitos vereadores do interior. Parabenizo vocês também, através dessa homenagem ao nosso querido Zezinho. Muito obrigada. Continua aí a discussão. Vereador Fabi Filé para discutir. Depois, vereador Bruninho Almeida. É uma família sua, a família do interior pela agricultura. Parabéns. Boa noite, seu presidente, vereadoras, vereadores. As pessoas que não acompanham pela TV Câmara. Parabéns, vereadora Eira Camarra, por esse voto. Ao nosso amigo, irmão José, que é conhecido também como Josézinho Ferreira. Já fui nosso secretário de agricultura, fez um belíssimo trabalho enquanto esteve nessa pasta. E, sendo homenageado por essa casa, eu tiro o chapéu para ele, porque é um cara que a gente conhece já há um bom tempo. E, como produtor, também é uma excelente pessoa. E fica aqui meu abraço também a todos os produtores rurais. E faço parte também desse voto contigo aí, de homenagear essa pessoa tão abençoada. E todos os produtores rurais, dessa casa também, Bruninho, Diego, que faz parte também desse campo verde do nosso município. Então, parabéns, vereadora. E parabéns, Zezinho. Vereador Bruninho Almeida, parabéns também. Fabinho Filé, que é o homem do interior. Parabéns à nossa vereadora Érica. Escolheu muito bem nosso amigo Zezinho, que já está ali. O homem guerreiro, trabalhador do campo. Sempre esteve lá de manhã, à noite, trabalhando. Se faça sol, faça chuva. Já foi secretário de agricultura aí também. Representou muito bem a nossa cidade. E queria deixar um abraço aqui, os parabéns a todos os agricultores da nossa cidade, do nosso Rio de Janeiro, do nosso Brasil. E lembrar a todos aí, se hoje você está comendo, está jantando, está almoçando, agradeço ao produtor rural. Primeiramente a Deus e depois ao produtor rural. Muito obrigado a todos aí. Parabéns ao Diego também, o Fabinho, né? E a todos nessa casa aí que nós representam. Vereador Dudu do Resgate. Sr. Presidente, todos os vereadores. Érica, excelente voto. O Zezinho hoje... Tenha certeza do que eu estou falando, tá, gente? O Zezinho hoje só não está numa cadeira dessa aí, porque ele não quis. Porque eu andei o interior todo e, na época, o pessoal falava assim, Não, se o Zezinho não vinha, a gente te apoia. Se o Zezinho não vinha, a gente te apoia. O Zezinho foi secretário de Agricultura e eu, no cargo de vereador, eu pude presenciar como o Zezinho trabalhou pela nossa cidade. O carinho que ele teve pelo povo do interior. E quando o Zezinho falou que ia te apoiar, eu falei assim, Então o Zezinho já está numa cadeira, aquela já é dele. Já não tem mais 19, só tem 18. Já tinha, entendeu? Então, Zezinho, parabéns aí, meu amigo. Que Deus te abençoe nessa caminhada. Sabe o que precisar lá do gabinete do Dudu Resgate. Não só como vereador, minha casa também está aberta para você. Tá bom? Deus te abençoe, Érica. Parabéns. Vereadora forte, hein? É isso aí, parabéns. Zezinho, parabéns. Nós fomos secretários juntos e eu pude testemunhar durante um período que esse homem é um homem que trabalha, que lança a sua força, lança, na verdade, Érica, as incertezas do interior, ele consegue reunir e representar muito bem. Quando eu digo incerteza, é porque tu planta e não sabe se nasce. Se nasce, não sabe se colhe. Se não colhe, ele sabe se vende. Se vende, não sabe se recebe. Não é, Zezinho? Essa é a batalha do homem do campo, que você representa muito bem, desde o plantio até a entrega lá no Seasa, porque é sempre grande representante, conhecido em todas as pedras do Rio de Janeiro, como a voz de Terezoba. Então, o senhor conhece desde a semente até a dificuldade de receber. Por isso, é um grande representante do interior e parabéns à vossa excelência. Com a palavra, vereador Rangel, depois Diego Barbosa. É, mas é essa planta, é essa aí. Érica, parabéns. Zezinho é um grande amigo. Zezinho de Venda Nova, né? Eu só conheço por Zezinho de Venda Nova, mas é Zezinho do interior todo. Foi um grande secretário de Agricultura. Conhece a nossa cidade, né? Que atualmente é tratada por pulmão verde. Eu digo o coração verde, mas está com a artéria entupida, porque a gente está carente, né, Zezinho? Lá no interior, de estrada, de cuidado, de carinho. Zezinho pode falar disso com muito mais propriedade que todo mundo. A gente sabe que o interior é abandonado. É literalmente abandonado. As estradas estão horríveis. E o agricultor que, como presidente bem, é um poeta como sempre, né, falou aí, muitas das vezes não recebe e ainda gasta muito, consertando caminhão, pagando trator para desatolar caminhão, né? Ou morre afogado na poeira quando não está chovendo, ou morre enterrado na lama quando está chovendo muito. Mas a gente não pode deixar aqui também de falar da mulher do campo, né? Zezinho sabe que são elas que dão aquele carinho, são elas que estão lá ralando. Eu acho que a proporção hoje é até muito igual, né? Quando a gente passa lá, se não maior, né? Eu passo muito ali pelo interior, principalmente ali na região do Zezinho, que também tem um parente ali. E a gente hoje vê uma proporção até de mulher, às vezes, maior do que o homem no campo, né? Então, não deixar aqui de homenagear as mulheres do campo também, os homens do campo. São esses que, como o Bruninho falou, que, graças a Deus, quando a gente vai lá comer aquele alface, aquele brócolis, aquilo tudo, tem muito trabalho, tem muito suor. E, às vezes, nem receberam, como o presidente falou ali, né? Então, é um povo muito batalhador, guerreiro, que não pede nada demais para o poder público, mas que contribui muito para essa cidade. Não para essa cidade, não para esse país. Porque para eles não teve pandemia, né? Estavam lá dia e noite, debaixo de sol, de chuva. Então, Zezinho, levo aqui os meus parabéns a todos os homens e mulheres do campo, porque são graças a vocês que a gente não tem uma pandemia pior ainda, que é a pandemia da fome, né? Embora a gente esteja vivendo, mas vocês atenuam muito ela, porque muitos desses agricultores ainda tiram da sua lavoura para doar, para mandar para instituições. Então, são verdadeiros guerreiros. Fica aqui meus parabéns. Um abraço, Zezinho. Vereador Diego Barbosa, depois Jaime Medeiro. Vereadora, parabéns pela homenagem. Muito merecida, Zezinho. A gente só ouve coisa boa, né? Sempre quando o pessoal fala do interior, o tempo dele na secretaria, do quanto que ele lutou, e sempre defende o agricultor, como o Dudu sempre falava, né? Em relação ao Zezinho, e eu ouvi isso também. Não, se o Zezinho não vier, eu te apoio. Se o Zezinho não vier, a gente ouvia muito. E está com o Bruninho, que é um cara também que tem batalhado muito pelo interior. Mas só te parabenizar pelo teu trabalho. Hoje, o que você representa, né? Que é, como a Ela disse, uma lembrança simples, mas que tem um sentimento muito grande, né? E deixar os parabéns para todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais, como o Rangel bem disse, as relações mulheres, né? Elas são extremamente afetadas também nessa relação hoje do campo, né? Até a falta de creche, muitas vezes, aí leva a criança para o meio da lavoura, muitas vezes fica exposto a insumos agrícolas, enfim. Mas dizer o quanto que o trabalhador e a trabalhadora rural mantêm esse município, né? Os dados apontam que, para cada um, uma pessoa trabalhando na roça, né? No campo, é que ela sustenta mais quatro empregos indiretamente. Então, o quanto que a gente impacta para a economia de Teresalves e do Brasil? 70% do que a gente come na nossa mesa vem da agricultura familiar. Então, essa homenagem para você é muito importante, porque hoje você representa todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras rurales. Inclusive, hoje, a entrega que foi feita das 536, que foi mil e poucas ao total, teve a parceria da Associação de Produtores do Lúcio, a Cop Vieira, e foi muito importante ter esses alimentos, essa cesta básica, vamos dizer assim, né? Mas ter também esses itens da agricultura familiar, porque valoriza a nossa cultura, valoriza o nosso povo, porque vai ser benção para quem está comendo, mas vai ser benção para quem está plantando também. Então, parabéns. Vereador Jaime Medeiros. Boa noite, presidente. Senhores vereadores, boa noite. Vereadora Márcia Valentim, vereadora Érica. Parabéns, tá, vereadora? Realmente, você deu um tiro certeiro, porque esse, para o Zezinho, é um cara muito querido, no interior e na cidade também. É um cara que vive para o interior. E eu lembro, Zezinho, que quando eu estava na defesa civil, eu estava de subsecretário, e nosso secretário era Maurício Lopes. E eu lembro, na época de chuva, Rangel, que a gente estava naquela correria toda e ligava para a gente, ó, aqui no interior está acontecendo isso, isso, isso. Primeiro que chegava lá era o Zezinho. Todo equipado, mostrando como se trabalha. Então, Zezinho, você continua sempre assim, uma pessoa humilde, uma pessoa de caráter, uma pessoa de família, uma pessoa dedicada à cidade de Teresópolis. Teresópolis deve muito a ele. Parabéns para você e parabéns para a nossa vereadora aí, que acertou em cheia e homenageando o Zezinho. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Mávia, você quer voltar a falar? Queria agradecer muito a fala de cada um aqui, cada vereador. E, Dudu, a humildade é tudo. Parabéns, amigo. Porque o que você passou é verdade. A luta que eu falei, eu tinha que começar dessa forma, eu conheci ele na política, não é, Zezinho? E fiz um laço de amizade com a família, que se estende, Evangelho. Esse símbolo aqui, essa simples homenagem, se estende à esposa que está aqui, e todas as mulheres também do campo. E, quando eu falo aqui da humildade, eu cheguei para a Zezinho, vem, por favor, vem comigo, vem do meu lado, vem de novo. E ele, não, 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 não. Então, tu vai ser meu. Até brinco, não é? Então, tu vai ser meu. Não, não. E ele foi simplesmente homem e amigo, disse que não estaria comigo. E eu jamais perdi essa amizade e nunca quero perdê-la. E você merece muito, meu amigo. Porque, quando eu falei de caráter aqui e de profissionalismo, é o que você representa para a nossa cidade. E eu acredito, como todos os vereadores disseram aqui, para todos os trabalhadores rurais e teresópolis, e do nosso Estado. Parabéns e muito obrigada. Vereador Paulinho Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, Zezinho, você realmente, cara, esteve do lado de lá, junto com a gente, e hoje eu estou nesse lado de cá, mas com certeza junto também contigo. Conte sempre comigo. Você é um cara sensacional, conhece muito bem esse interior na palma da sua mão. Santa Rita, hoje, te agradece muito pelos atendimentos que você fez lá, com certeza. Uma vez no telefone, eu falei contigo que eu viria candidato a vereador. E você falou assim, lute bastante. Lute, mas lute com muita força. se realmente você quer isso. Não é fácil, mas você tem talento, você vai conseguir. Então, hoje eu estou aqui, e hoje com certeza também te represento, represento aquela comunidade lá do interior, e aquelas pessoas que realmente trabalham dia e noite, praticamente, na lavoura, para levar o pão de cada dia, para a sua casa, e para cada um que realmente se alimenta dele. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os concordos permaneçam como estão, aprovado. Peço a vossa silência faça a entrega. Obrigado. 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 Obrigado.